Big Brother Brasil 18, Kaysar desabafa na piscina. Tivemos todos os sentimentos do mundo aqui. Kaysar fala sozinho, olhando para a piscina. Que bom, aproveitamos bem. Teve choro, sorriso, saudade, todos os sentimentos do mundo aqui. Três meses, cara. Logo em seguida, o sírio pula na água e se assusta com a temperatura. E aí, quem você acha que deve vencer? Família Lima, Gleice ou Kaysar? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para não perder o resumo dos próximos capítulos da sua novela favorita e as notícias dos famosos da televisão brasileira. Obrigada pela companhia.